Bom dia pessoal, está tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 2 de dezembro e o Wave convidou-nos para um passeio até o Campos Pichelle a mim e mais uns quantos e então estou a ir para o ponto de encontro que é ali nas bombas da Repsol, naquela que tem o KFC, no outro sentido, mesmo em frente ao aeroporto Hoje é cá está Estás bem? Vim por ali Vim por ali Parece que podemos apanhar aqui um bocadinho de trânsito Aqui o Wave já recolheu espelhos, pois assim facilita, assim no meio do trânsito facilita Eita Eu não posso Pois Depois eu fico aqui parado, não é? Ai ai estes amigos Mas, houve ai um bom acidente Eu acho que não tem nada Não tem nada Mas tenta E aí Lá E aí E aí Escafou todo o ovo Escafou todos Então, já aqui estamos com o pessoal todo Ok, então, 14 graus E agora? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não. Olha lá. É, é, é. É, é, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.